Fala torcedor, tudo certo? Vamos falar sobre o treino do Grêmio desta sexta-feira pela manhã. O treino foi fechado, mas ficou aberto para nós, na imprensa, a partir de aquecimento. Mas tem novidades e alguma coisa não foi tão boa assim. Deixa eu contar para vocês, segue a gente aqui, acompanhe o nosso trabalho e esse é um vídeo apoiado pela Sorrir Mais. É clínica Sorrir Mais, que fica em Guaíba, onde o seu sorriso pode melhorar e muito. Vocês podem chamar as meninas aqui no arroba, que está aqui embaixo na descrição. Conversem com elas, marquem seu horário e resolvam todos os seus problemas. Talvez que vocês tenham problemas no seu sorriso e elas vão mudar o seu sorriso, a sua alegria. Gurizada, olha só. O Grêmio... Vamos para a parte ruim? O Grêmio... A gente foi para o CT e o Felipe Carbaixo e o Franco Cristaldo não apareceram no treino, assim como o Kahneman e o Galdino. Os quatro ficaram na academia. O Galdino ainda está na fisioterapia, o Kahneman está fazendo academia porque está com a fratura na mão. O Felipe, a gente está na expectativa que tenha acontecido algo, mas parece que ele ficou também fazendo uma atividade à parte na academia. Já Franco Cristaldo, o Grêmio acabou noticiando no seu site, mandando um boletim médico, assim... O Grêmio informa que o meio-campista Franco Cristaldo relatou o desconforto muscular após o jogo contra o Flamengo. O atleta foi avaliado e submetido a exame, que diagnosticou lesão muscular grau 1 no músculo adutor da coxa direita. Franco Cristaldo já iniciou o tratamento com a fisioterapia na manhã desta sexta-feira. Portanto, tempo de parada? Cara, depende de cada jogador, mas eu acredito que 10 dias para ele voltar, fazer as corridas em volta do gramado e ficar à disposição do técnico Renato aí de 10 a 15 dias. Então, Franco Cristaldo é mais uma baixa do Grêmio no futebol, que talvez um esforço maior neste jogo contra o Flamengo tenha acarretado isso nele, essa lesão. Não que seja corriqueiro essas lesões do Grêmio, mas a gente percebe que diminuiu bastante. E agora o Grêmio trabalha para recuperar o jogador para os próximos jogos, principalmente uma partida fundamental, que é contra o Flamengo, o jogo de volta à Copa do Brasil. Segue a gente aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho